Olá a todos, bom dia, muito bom dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Lutomicho e vamos que vamos para mais uma Dádima Matinal. E hoje nós vamos de que? Recado do coração dele ou dela para você. Hum, pense no ser amado, tá? Não importa as circunstâncias, pense na pessoa que você traz no coração e vamos ver qual é o recado dessa pessoa para você, tá certo? Para isso eu tenho aqui Ganesha, com a opção 1, e essa mocinha, que eu não sei quem é, a opção número 2. Uma moedinha na perna dela não, tem não. Escolha uma das opções, vamos ver quais são as energias, tá certo? Enquanto vocês escolhem um beijo grande no coração de cada um de vocês que me assistem, eu fico muito feliz de ver o canal crescendo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, venha participar conosco dessa energia incrível, porque eu adoro ter você por aqui, tá certo? Para consultas particulares, entre em contato com o meu telefone, que fica no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos lá ver qual que é o recado do coração dele ou dela para você. Pense no ser amado. Hum. O carro O carro O carro O carro me veio uma música que eu não sei cantar, porque eu sei que tem uma música que fala assim que todos os caminhos me levam a você. Todos os caminhos me levam a você. Não sei que música é essa, mas tem uma música que fala isso, que eu sei. Quem souber, por gentileza, amorosidade, compartilhe com os coleguinhas, tá bom? Qual que é o recado do coração dele ou dela para você? Mentir, fingir, fingir pra mim só é, será possível Subir holofotes num cenário como ator Mas pra você mentir, mas pra você mentir, fingir é impossível Construir a treva onde há luz de amor Eu acredito e sempre acreditei na vida De uma maneira muito forte, muito intensa É que é difícil a gente ouvir do nosso próprio coração Que ele só pulsa, bate e chora, mas não pensa Estou tentando resolver este problema Onde uma cena cresce mais que o seu autor Se estava escrito que haveria outra pessoa Rio e canoa sabe mais que pescador Eita Qual que é a energia aqui, tá? Deixa eu logo contar porque eu detesto no de corações Vamos lá ver qual que é a energia aqui, tá? É uma pessoa que, qual que é a situação aqui, né? Vamos lá entender qual que é a situação Muito provavelmente você cortou esta pessoa pela inconstância, né? Há muito desejo, muito sentimento, muito amor Mas existiu aqui uma questão de triângulo, né? E triângulo pode ser assim, ó, gente O que eu quero dizer Triângulo pode ser assim A pessoa pode ser, se relacionar com outra A pessoa pode ser casada, ter um relacionamento sério E você conhecer essa pessoa Ou você tinha um relacionamento com essa pessoa E apareceu uma outra pessoa, tá? Ou existe uma questão, assim, do relacionamento Ter um terceiro elemento envolvido, tá? A mãe da pessoa, a sua mãe Ou algum, ou filho Ou questão com filho Ou questão com trabalho Muitas vezes a pessoa trabalha demais E não tem tempo pro relacionamento Pra outras pessoas Pode ser também Que a pessoa, né? Ela quer um relacionamento Diz que quer Mas ela não consegue se comprometer nesse nível Pra um relacionamento Ou seja, ela dá mais atenção aos amigos A vida, ela continua levando a vida Como se fosse solteira Ou solteira, né? Então, houve aqui um terceiro elemento, tá? E eu sinto que você cortou E se não cortou, dá pra cortar essa pessoa Ah, essa Este incômodo Aqui, tá? Quais são as características dessa pessoa, tá? Essa é uma pessoa muito perspicaz Muito inteligente, tá? É uma pessoa que tem, assim, uma comunicação muito boa Ela sabe falar as coisas certas na hora certa Pra apaziguar Uma música de Se eu não me engano É Bruno e Marroia, né? Então, assim Não sei o que lá Só pra apaziguar Tem um negócio assim Ela é uma pessoa que sabe Manipular, né? Vamos dizer assim O que ela sabe dizer E talvez isso não seja consciente, tá? Talvez essa pessoa entenda Que é a forma Que ela achou De fazer o povo ficar de bem dela Entende? Porque ela ainda não percebe as próprias questões É... Mas é uma pessoa muito inteligente Muito articulada, né? Tem uma comunicação muito articulada Que tem um poder de persuasão muito grande, né? Essa pessoa tem É... É uma pessoa muito magnética Muito sensual, né? Uma pessoa que provavelmente tem várias pessoas à volta Aí E... Por ironia do destino Tem um terceiro elemento aqui na história Tá? E... E por isso Aqui Por uma questão de... De... De auto-sabotagem da pessoa Ou, né? Por própria questão da vida Aí Há um terceiro elemento Aqui Tá? Por que que eu digo isso? Porque se a pessoa já é casada Não é auto-sabotagem, né? É... Aconteceu Agora É... A auto-sabotagem no sentido da pessoa Não conseguir discernir o que é melhor pra ela, né? Então ela se sabota porque ela está numa relação Ela está numa circunstância Onde está fazendo mal a ela e a outras pessoas Entende? É isso que eu quero dizer Sem julgamento aqui É... Você está num relacionamento Com essa outra pessoa E... Há uma auto-sabotagem aqui De não conseguir perceber a própria verdade O que de fato se quer, né? E fica aí nessa situação angústiante Fazendo mal a si E as outras pessoas, né? Tirando o inocente da história, né? Que talvez não saiba A pessoa que não sabe Mas quando souber também Vai fazer mal, né? Então A circunstância aqui é essa E tem um... E tem a outra parte aqui De não ser, né? Uma terceira pessoa É... Mas Haver Um terceiro elemento Tá? Que é um processo de auto-sabotagem também Porque a pessoa quer Eu sinto que a pessoa gosta Que a pessoa quer Mas ela É... Se sabota Mantendo um comportamento Né? Que já não cabe mais Pra estar num relacionamento Entende? Então é isso que eu quero dizer aqui Qual que é o recado do coração Dele ou dela pra você? Tá? A gente tem aqui o carro Duas vezes O carro duas vezes O papa O sete de espadas O três de copas A rainha de ouros O sol E a justiça Né? Uma questão aí Que o próprio destino promoveu Pra trazer essa clareza Da auto-sabotagem Tá? E se tem nessa pessoa Tem você também Alguma questão nesse sentido O carro A força Dois de ouros O três de ouros E o oito De espadas Qual que é a questão aqui Meu amor Pra algumas pessoas Essa pessoa te chama de meu sol Ou você chama ela de meu sol Uma coisa assim Só da minha vida Né? Ou chamada Estou tentando resolver este problema Onde uma cena Ah, como eu tenho vontade De criar esse laço profundo E estar sempre com você Ah, como eu tenho vontade De vencer todos os desafios Que estão Que se fazem presente nesse momento Pra estar com você Mas eu queria que você soubesse O quanto lá no fundo Trancado nos meus pensamentos Antes de dormir Muitas vezes Eu me pego pensando Será que eu mereço Tanto amor assim? Será que eu mereço Um relacionamento Tão bom assim? Será que eu sei Dar na mesma medida Tanto amor? Será que eu vou ser capaz De cumprir De honrar Com esse amor? Tenho muito medo Tenho muito medo Porque já vivenciei N Relações tóxicas E meu coração anda cansado E eu deixei De acreditar No amor E passei a me comportar De uma maneira Como se Amor não fizesse Como se eu não fizesse Questando o amor Mas quando eu te encontrei Eu mudei de cor Eu tive a clareza De que você é A pessoa certa O pacote completo Tudo aquilo que eu desejo E eu peço E eu peço aos céus E eu peço aos céus Que me liberte Desses medos Para que eu possa Estar pronto Para vivenciar Esse amor Com você Porque eu sei Que há amor aqui Eu sinto E eu fujo Desse amor Muitas vezes Como o diabo Foge da cruz Porque me apavora Me apavora Pensar Que eu posso Estragar tudo Eu tenho medo Mas eu amo você Estar sem você Me deixa desolado Desesperado É uma dor Que muitas vezes Eu não ponho para fora Todos acham Que está tudo bem Mas por dentro Acaba comigo E eu confesso Que embora eu não acredite muito Eu peço A essa força maior A essa energia Que me ajude A ter clareza De como De como Me libertar Desse medo De como resgatar Minha força De como acreditar Que eu posso Ser feliz de novo Para que eu consiga Enfrentar Todos os desafios E assumir Este relacionamento Com você De fato De alma Sentimento e corpo No Não na garganta Dá um nó Na garganta Aqui Camões Camões Quer falar Vamos ver Qualquer energia Que vem aqui Enquanto Quis fortuna Que tivesse Esperança De algum Contentamento O gosto De um suave Pensamento Me fez Que seus efeitos Escrevesse Porém Tremendo amor Que aviso Desce Porém Tremendo amor Que aviso Desce Minha escritura A algum juízo Isento Escureceu-me O engenho Com tormento Para que seus Enganos Não dissesse Ó vós Que amor A briga Que amor A briga A ser sujeitos A diversas Vontades Quando lerdes Num breve livro Casos tão diversos Verdades puras E não defeitos Entendei Que segundo O amor Tiverdes Terei O entendimento De meus versos O prefácio Poético Tipo assim De Camões Apenas quando Você entender Apenas quando Você conseguir Sentir esse amor Você vai conseguir Compreender O que eu digo Se você Resolou Deixe seu like Seu comentário Eles fazem Muito importante Tá certo Um beijo No seu coração Um excelente dia E até a próxima Vamos lá ver Qual que é a energia Pro grupo 2 Ó Grupo 2 Tá pressadinho Não tá querendo Deixar nem eu Catar as cartas Aqui Calma Grupo 2 Respira Vamos lá Todo mundo Respirando Inspira Respira E não pira Grupo 2 Vamos lá Grupo 2 Agora sim Sejam todos Muito bem vindos Grupo 2 Vamos ver Qual que é a energia Que se faz presente Qual que é o recado Do coração dele Ou dela Para você É Só Eu sei Quanto Amor Eu Eu guardei Sem Saber Que era Só Pra Você É Só Tinha De ser Com Você Só Tinha De ser Pra Você Qual que é o recado Do coração dele Ou dela Para o seu coraçãozinho De coração Para coração Enforcado a morte O sol Que lindo Cavaleiro de ouro Eu sinto que essa pessoa Às vezes tem vontade De vomitar Tanto de coisa Que ela quer te contar Entendeu Ó É Só Eu Sei Tem uma música De Jorge Bessilo Que fala Assim É É É uma música Que fala Eu não tô sabendo Cantar ela agora não Porque a outra tá forte aqui Mas é É É uma música Que fala assim Dos amores que não deram certo Eu misturo as músicas tudo Eu não tenho isso Tá Tô indo a mistura É uma música Que ela Que ela fala Ele fala que Ele vivenciou Alguns amores Pra estar pronto Pra esse amor Né É Uma coisa assim Quem souber Por gentileza Por amorzinho Né Colabora aqui Com a coleguinha E deixa aí Pros outros coleguinhas Né Um acesso De generosidade Tá O que que acontece Aqui Este grupo Aqui Definitivamente Eita Laiá Deixa eu te amar Faz de conta Que ainda é cedo Na beleza Deixe seu olhar Eu quero estar O tempo inteiro Deixa eu te amar Tá Junta Tá separado Esse povo aqui Me conta Hum Esse grupo aqui Definitivamente Envolve Aqui Um triângulo amoroso Tá Ou porque a pessoa Não se separa Por questões financeiras Tá Ou você Não se separa Por questões financeiras Existe aqui Um processo De finanças Envolvido De uma estrutura Que não se quer perder Engraçado isso Eu acho engraçado Porque assim Às vezes Gente Eu sou uma pessoa Que eu já passei Algumas coisas na vida Onde eu já tive Muita coisa E perdi muita coisa Né E toda vez Que eu perdi Eu entendi Que eu ganhei Muito mais depois Eu entendi Que é um processo Da vida Abrindo espaço Né Pra novas coisas Mais abundantes Né E às vezes A gente fica apegado A umas circunstâncias Que é claro Normal A gente traz esse medo E esse medo É justamente Pra gente Que a gente consiga Exercitar a coragem Né De avançar De expandir Né Existe uma grande energia De Júpiter Aqui nesse sentido De expansão Né Existe aqui uma questão Que a pessoa não se separa Por conta de finanças E pode ser Questão de patrimônio Ou você não se separou A pessoa não se separa Adapte Por uma questão De patrimônio Ou uma questão Aqui com os filhos Tá A pessoa pode ter Uma preocupação De não conseguir Suprir A demanda Financeira Separando Da pessoa Entende E é claro Que tudo isso É orquestrado Pelo querido universo Né Pra que se possa Aprimorar Eu quero saber Qual a situação Eu acho Que não há Separação Aqui Pode haver No máximo Um desentendimento Uma ansiedade Mas separação Mesmo Eu não tô vendo Aqui Tá De fato Pra dizer assim Não quero mais você Tchau Beijo Não me liga Não vejo Eu vejo Que é um relacionamento Que está em andamento Tá Pode estar Em um pouquinho De afastamento Aqui Uma coisa mais assim Mas eu não sinto Que seja Uma separação De fato Tá De mal Sem se falar Não vejo Se é esse O seu caso Talvez não seja Pra você Aqui Essa questão Ou Né Assista aí E o que você Entender Que é Pra você Você leva Pro seu coração E faz sua transformação Tá O resto Você deixa passar Uau Então eu sinto Que é um relacionamento Que traz essa questão Né Traz aqui Um aprendizado É muito aprendizado Que esse relacionamento Traz Tá Possivelmente Aqui é um encontro De almas Aqui Tá Esse relacionamento Ele traz um aprendizado A respeito De essência Né Pra que cada um Consiga perceber A própria essência Traz um aprendizado Aqui a respeito De Emoções Pra que cada um Consiga curar As suas emoções E Aprenda a lidar Né Resgatar A autoconfiança Né Saber o que de fato Quer O que de fato Não quer Saber quem se é Né Tem uma série Aqui que fala De chakras É interessante Que você assista Então é um relacionamento Que traz muitas Projeções E que faz Com que muitas Vezes A coisa seja Lenta Não é no tempo Né Desejado Então fica toda Uma ansiedade No sentido De obter O resultado Esquecendo De vivenciar O amor E o aprendizado Né E fora Que eu tenho Pra contar Que quem está Nessa situação De estar Aprisionado Eu não vou falar Essa palavra Eu me recuso Aprisionado Não Tá Tomei um cascudo Aqui Aprisionado Não Quem está Envolvido Nessa situação Se vendo Né Sem saída Sem saber O que fazer Né Isso É estar A pessoa Está aprisionada Em si Tá Ela não está Aprisionada A outra Pessoa Ela está Aprisionada Em si Ela não sabe O que fazer É Eu sinto Que Pra quem está Nessa situação De se sentir Aprisionado Né Não conseguindo Tomar uma solução Não conseguindo Finalizar Este ciclo É Traz aqui Uma questão De vidas passadas Né De um É Pacto De sacrifício Olha que interessante Né Isso aqui Nunca tinha surgido Aqui eu acho A pessoa Traz de alguma vida Um 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 pacto Que pode ser Religioso Tá Ou não Mas ela Ela fez Uma promessa Aqui Né De viver Em sacrifício De alguma forma Em uma outra vida E Ofertando Aqui Né Ela fez uma troca Ela pediu algo Para essa pessoa Que pode ter sido Que pode ter sido O amor Né E para algumas pessoas Essa pessoa pode ter pedido Não Essa pessoa pediu Eu sinto que essa pessoa Em uma outra vida Ela pode ter passado Muita necessidade E ela Pediu Fez um pacto Né De sacrifício Para ter prosperidade Para nunca mais Passar fome Entende E ela Traz esse pacto Dentro dela Interessante Né E E olha a ironia Né Ela está Preocupada com o que? Com dinheiro Né Ela está se sacrificando É Para manter o conforto Mais uma vez Entende Quando eu digo Se sacrificando Gente Eu não estou Desrespeitando A pessoa que ela vive Tá Porque pode haver Um relacionamento Ali Amigável Respeitoso Mas é que a pessoa Ela não está Feliz onde está Tá certo Não estou dizendo aqui Me referindo A outra pessoa Que essa pessoa convive Seja você Que tem uma pessoa Né Vamos supor Eu não estou dizendo Que você se sente Sacrificado Por Ai meu Deus Eu tenho que estar Com essa pessoa Mas a minha alma Pede outra coisa É esse o sentido Que eu estou falando aqui Tá Por favor Favor Não Eu também não gosto de favor Por gentileza Né Gentileza Joga gentileza Então eu sinto Que essa pessoa Ela vem passando De fato um processo Tá Um processo de amadurecimento De cavaleiro Para rei de ouros Para que ela possa entender Né E talvez haja Isso aí Para você também Esse aprendizado Não relacionado A dinheiro Mas a segurança É Para que ela possa Aprender que a segurança Vem de dentro Entende Para que vocês Possam aprender Né E tá me dando vontade De chorar Sim Porque essa pessoa Sofre Muito Não é pouco não Só essa pessoa Sabe o quanto Ela passa noites Muitas vezes Chorando no chuveiro Baixinho Retido Reprimido Por não Estar vivenciando O que a alma Pede Entende? Uau Essa pessoa sofre E essa pessoa Eu vou te contar O tanto que ela sofre Porque É muito sofrimento Como eu disse Essa pessoa Queria vomitar Coisas e coisas Que ela queria Que você soubesse O quanto ela sofre Eu queria que você soubesse Nossa gente Socorro A garganta tá dando nó Eu queria que você soubesse O quanto eu sofro De não viver com você De não compartilhar com você Todo o amor que eu sinto No meu peito Sério? Eu vou ter que fazer um vídeo? Que isso? É muito sofrimento O tanto que Essa conexão com você Vem me trazendo clareza Do tanto que eu me prendo Do tanto que eu sou medroso Do tanto que eu não tenho coragem Uh Chora Põe pra fora Pessoa Vai lá O senhor não saiba de Canal Vai lá O tanto que eu não tenho coragem E o tanto que eu sofro Tendo que conter em mim Todo esse amor O tanto que eu venho Perdido nos meus pensamentos A noite Percebendo O quão covarde eu sou Vamos lá Fazer uma Uma conexão aqui Pra ir ajudando essa pessoa Gente Vamos lá Emanando Todos vocês que estão assistindo Ressoe com você ou não Emana e cura pra essa pessoa Que essa pessoa está sofrendo muito O quanto que eu deito a noite Pra dormir Sonho Sonho Muito E te fazer feliz E o quanto que eu não tenho coragem De deixar Tudo que eu preciso deixar Eu não tenho dúvidas De que você é a pessoa da minha vida E estou buscando uma forma Estou indo pra terapia Buscando leituras Vídeos Alguma coisa Que me ajude A tirar isso do meu peito Que dói Eu tenho medo De não conseguir Eu tenho medo De não conseguir Expressar Cumprir Com todas as responsabilidades Que eu tenho Eu tenho medo E é por isso Que eu não tomei uma ação E é por isso Que você é tanto mexida Dói muito Quando você me xinga Eu queria muito Conseguir te contar O tanto que dói E eu estou buscando Uma resposta Estou tentando Me recuperar Pra entender De onde vem Tanta covardia Pra que eu consiga Resgatar A minha estrutura Financeira Pra que eu consiga Entender O que de fato Importa Porque esse amor Me chama Todo dia Esse amor Me chama Que eu ainda Não tenho coragem Desculpa Mas eu te amo Tanto Jesus Toma cuidado Toma cuidado Talvez você esteja Querendo ir embora Ou essa pessoa Esteja querendo ir embora E você só está querendo Que ela tome cuidado Porque Ela não consegue Estar com você Cuidar de você Tá doendo Tá doendo isso Gente Tá difícil Controlar isso aqui Tá Jesus Peço alunos da guarda Aqui os mentores Dessa pessoa Que é a Folha Que é o Cili Que leva um conforto Pra esse coração Que eu sou Devo estar com a maquiagem Toda borrada Vocês desconsiderem Porque Esplêide da razão Demônio claro Do cacho absoluto Do reto meio-dia Aqui estamos ao fim Sem solidão em nós E sós Longe do desvario Da cidade salvagem Quando a linha pura Rodeia a sua pomba E o fogo Condena a paz Com o seu sustento Tu e eu Erigimos Deste celeste efeito Razão e amor Despidos Vivem nessa casa Sonhos furiosos Rios de amarga certeza Decisões mais duras Que o sonho De um martelo Caíram na duplice Taça dos amantes Até que na balança Se elevaram Gêmeos A razão E o amor Como duas asas E assim Se construiu A transparência Né? Uau Então é isso Sem mais delongas Porque eu devo estar aqui Com a maquiagem toda borrada Um beijo grande No seu coração Se você ressoou Deixe seu like Seu comentário Muita luz Nesse coraçãozinho E eu intenciono Que de fato Vocês consigam Curar essas questões Tá certo? Um beijo E até a próxima